Em Beren ter poucos minis, o Glax vai tentar tankar para dar então espaço aos minis para não morrer, mas aqui está aqui a tentar queimar, não vai ser impossível. Aqui o dos Kicks está decidido, vai querer acabar o jogo. A última torre que separa os Kicks do troféu vai ser a batida. O alternativo salvador é que tem que apontar, é o Nexus, 5.000 HP, os timers ainda são longos, o Galsicrador está vivo, oh no Nexus, e os Kicks são campeões pela terceira vez consecutiva da Mosh LPLOL 2017. E aí